Os ursos são grandes mamíferos onívoros que vivem em diversos habitats do planeta, habitando desde as regiões geladas do hemisfério norte, as florestas, montanhas e pastagens. Hoje, separamos cinco fatos interessantes sobre a vida extraordinária desses animais. Fato 1 Laços fortes As mães ursas e seus filhotes são muito próximos. Elas lutam até a morte para proteger seus filhotes de predadores. Elas também os ensinam a se proteger subindo em árvores e a procurar por comida. Além disso, os filhotes se divertem bastante, brincando com a mãe e os irmãos. Cientistas descobriram que quanto mais os filhotes de ursos pardos brincam, maior é a possibilidade deles sobreviverem até a idade adulta. Fato 2 Inteligência Os ursos são animais inteligentes. Pesquisadores descobriram a capacidade de contagem desses animais, que podem distinguir números pequenos e grandes. Além do mais, pesquisas têm mostrado que os ursos são capazes de refletir e planejar sobre as coisas, e existem registros de ursos pardos selvagens usando pedras para coçar o rosto. Fato 3 Adoram doce Os ursos têm vagado por selvas, florestas, montanhas e espaços árticos por milhões de anos. Em 2017, cientistas encontraram os restos de fósseis de um urso de 3 milhões e meio de anos na América do Norte. E da mesma maneira que seus parentes modernos, esse urso também adorava doces. Isso porque os pesquisadores acharam evidências de cara e dentária no fóssil, provavelmente devido à grande ingestão de frutas doces. Fato 4 Os ursos utilizam em torno de 11 sons diferentes para se comunicar. A linguagem corporal também é importante para estes animais. Há relatos de pessoas que viram ursos resgatados pulando de alegria quando viam suas pessoas favoritas ou sentiam o cheiro de suas comidas preferidas. Fato 5 Sentidos aguçados Os ursos têm um ótimo olfato, assim como uma excelente audição e visão. Estes animais podem sentir o cheiro de filhotes, um companheiro, comida ou predadores a quilômetros de distância. Isso é observado em ursos cegos que foram registrados e levados a santuários, pois eles usam os outros sentidos e a boa memória para andar pelos espaços, encontrar comida e tomar banho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.